olá meus amigos acabei de finalizar aqui mais um trabalho uma churrasqueira feita aí com roda de carro com aro que é muito simples de fazer e sai muito barato também e serve demais viu essa churrasqueira a pessoa faz ela com alguns materiais reaproveitados também dá para fazer com material novo e vocês vão conhecer agora e olha aqui galera como ficou legal a churrasqueira bem simples de fazer agora que serve demais isso aqui dura bastante tempo eu coloquei aqui uma regulagem se a pessoa quiser regular a grelha aqui consegue regular né na altura que quiser daqui a pouco vou mostrar para vocês essa daqui é com a roda de um splint ela é maior um pouco como vocês verem ela fica maior do que um carro pequeno eu coloquei aqui alguns pegadores aqui de lado tanto de um lado como do outro lado também tem mostrar para vocês aqui os materiais que eu utilizei o pezinho aqui da churrasqueira foi utilizado uma cantoneira de 3 quartos por 1 oitavo e coloquei aqui embaixo alguns reforços para ela não ficar balançando coloquei aqui esse ferro de 3 oitavos varão varão liso de 3 oitavos e a grelha aqui também eu fiz essa parte arredondada com varão de 3 oitavos e aqui no meio esses ferros de 4.2 aonde vai colocar a carne toda roda de carro tem alguns furos grandes lá embaixo lá embaixo como vocês vêem eu coloquei algumas barras chatas para o carvão não vinha cair e esses buracos tem que ter né por conta da ventilação na brasa e aqui ó na regulagem eu coloquei um cano como vocês verem por dentro um cano mais fino soldei aqui um parafuso e aqui nessa parte coloquei ó um pedaço de rolamento que estava aqui na serralheria e aqui vocês regulam só é girar e vocês conseguem colocar para cima ou para baixo dependendo do fogo né se o fogo estiver muito alto vocês aumenta e se estiver muito baixo vocês abaixa até ficar rente com a peça aqui do aro mostrar para vocês um pouco aqui vou ver se vai dar para mostrar ó se ele não descer de vez aqui ó e aqui ó vocês conseguem girar se quiser às vezes para virar alguma carne né sem ser em cima do fogo e consegue tirar também né aqui sem ser no fogo e aqui a regulagem fica a altura que a pessoa quiser ó bem prático viu sai bem em conta esse tipo aqui tipo de trabalho né para quem quiser aí alguns serralheiros que queiram fazer ganhar um dinheirinho extra vale muito a pena né dá para ganhar um dia de serviço aí sossegado através desse trabalho esse ar aqui é muito fácil da pessoa arrumar em ferro velhos ou até mesmo você tem em casa né aconteceu aí algum empenho na estrada não presta mais para usar no veículo por exemplo a pessoa consegue fazer uma churrasqueira que vai durar muito tempo e assar muita carne aí eu peço a vocês que deixe o like nesse vídeo comente o que vocês acharam aqui da churrasqueira vídeozinho rápido para vocês para mostrar aqui um pouco do meu trabalho além de portões de grade também fácil esse tipo de trabalho né eu sei que esse vídeo é um pouco fora do que é o canal né o canal aí é mais de viagem de moto pontos turísticos mas vale muito a pena aí mostrar para vocês né quem tem interesse de fazer ou de comprar ganhar um dinheirinho aí extra na fabricação desse tipo de churrasqueira galera muito obrigado a todos vocês que assistiram forte abraço Deus abençoe cada um de vocês deixa aí nos comentários o que vocês acharam aqui da churrasqueira feita com rodas de carro forte abraço e até o próximo vídeo